FACE IN YOUR FACE Primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coração de a FAB ter topado para ajudar o pessoal para o concurso que está aí para auxiliar criminalístico. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou a ML aqui em Lages, da Polícia Científica aqui de Santa Catarina. Essa é minha colega de trabalho, minha amiga do coração, Fabiane Luciano, era advogada, agora ela é auxiliar criminalística, mas ela está dentro do Departamento de Medicina Legal aqui de Lages. Fábio, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, falar e vamos começar, gente. Boa noite, gente, bem-vindos. Eu sou a Fabiane, em homenagem ao canal da Lu, eu vim com um moletãozinho. A mesma camerinha do canal. Eu sou servidora pública aqui do Estado de Santa Catarina, da Segurança Pública, da Polícia Científica, na função, o Carlos, de auxiliar criminalístico, mas exercendo funções de AML, de auxiliar médio criminalística, isso. Já estou lá, acho que vai fechar cinco anos já, mas eu estou com os comentários abertos aqui do lado. Fique à vontade para postar ali qualquer pergunta, vou ficar bem faceira em poder responder naquilo que eu consegui responder vocês. e vou pedir para a Lu ficar me direcionando, né? E se eu falar demais, me dê uns cortes também, porque tu sabe, né? Vício de professora é falar demais, né? Porque, além de auxiliar criminalístico, eu sou professora também. Verdade. Sou professora universitária no curso de Direito de uma universidade aqui em Lages, sou professora de cursinho preparatório para concursos aqui em Lages também. A Fábio se dispôs, ela está aqui. Agora só tem os trâmites pertinentes, no caso, que falta para eles escolherem a banca, no caso, ou colocarem, licitar, né? Uma banca, que eu estou achando que vai ser FEPESI de novo, né, Fábio? Estamos achando. Também estou apostando nisso. Eu também. Pode ser que seja loucura, mas estamos achando que é FEPESI. Então, é assim, ó. Então, já vamos começar aqui. Quais as etapas, além da prova, vocês acreditam que irão ter? A Maria Guerra, até, ó, já vou colocar aqui, ó. Maria Guerra colocou. É o básico de todo concurso, né? Vai ter a prova escrita, objetiva. Depois, vai ter o psicotécnico, né? O psicológico, vai ter o TAF. Não. Não, TAF não. TAF, eu acho que, acho eu que para eles não vai ter. Eu também acho que não, ó. Gabriela, já respondendo a pergunta da Gabriela ali, ó. É, acredito que não, porque não é, não... A não ser que eles deem uma guinada muito grande nesse edital, mas... Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. No de vocês não teve, né? No de antecedentes. No de vocês não teve, né? Não. No meu lado. E se for conforme o plano de carreira, a princípio não é para ter, né? Não tem, não teria, não teria TAF, né? Não, a princípio não. Não é o hábito de concursos passados ter TAF para AC, né? Para auxiliar com o Brasil. Então, pessoal, vamos ficar bem, bem feliz. Tchau, 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 tchau.